Quem tá de frente é o proibidão do rico, tem que respeitar Lá na medeira e espados, é mesmo complexo, espalhado de gatinha Chegamo na bazar, estouramo na escadinha E na escadinha, o morador soltou, com muita fé em Deus Chegamo na 18, vamos, 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 vem no Ai eu viajo rapidamente, chegamo no salvador Mas eu cantando esse L, não pode ter L, é Tere Não pode esquecer, é da civista, da UBDL Cuidado, velho, a vitão de amigo meu O bonde tá pra malar, com atenção lá no abril É que os amigos aqui, a mereceram esse conféu Glória, glória pra comigo Tá, tu tá, tu tá tranquilo, com a palma lá comigo Pode vir, que nessa comunidade, não pode ter ambição Muita história, os irmãos do espigão Querendo ir pra casa, mas eu fiquei no caminho Glória pra coruja, puaça, nem teróizinho E indo no rolê, descobri que o tempo passa A ponte do limpa limpa, glória pra casca Até que já liga aqui, vai merecer esse conféu Glória, glória pra formiga Tá, tu tá, tu tá tranquilo, com a palma na formiga E o bonde, e o bonde, no bonde, não pode ter ambição Glória pra carilé, glória pra carilé Todo mundo japonês, glória pra um a um, ou a dois e o a três E se tu brigar no baile, vê se para a tigracinha Monta e olha para os guerreiros da caixinha Mas correga a parada, desenrola a sua ideia Glória pra via rica, glória pra carilé Amarço o bonde, a fé em Deus, iluminado pela paz E se vier mandado, com certeza você vai Demorou é nó, demorou é nó, demorou é nó Esse é o ritmo do ele é nó da família Demorou é nó, demorou é nó Esse é o DJ Fredinho Hoje eu vou cair pra festa, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde A tropa tá de Citroën, gosta de mexer, de brincar, vazar Domingo eu vou plantar no morro de presente pra ela Um botão de ouro de posição aqui na época, dinheiro no voto Deixa, deixa o jardim passar, ele tá com o jardim, é o meu amarelo E o B.O. é mídia, E.T.I. e o B.A. é ter moleque é peca Deixa, deixa o jardim passar, ele tá com o jardim, é o B.O. é nós que tá E o B.A. e o B.A. é mídia, e pra fechar por nós fica capaz de refeitar Deixa o bico descabado, quando o pojão é matéria A guerra começa só quando ela te aparece Vai pra cá, o carro velho, atai o nosso amigo Mas vai retornar e o polícia só sabendo disso O maguinho jacaré, formiga na trijuca E lá no complexo nós vai entrar na chatuba Fala de ver onde ela tá, é só nossa granada E no T.I.P. de nós vamos retomar o Santa Mara E o B.A. e o B.A. e passar, não se assusta, não se escauda O morador é nosso, entra pra dentro de casa Nós é a ilíca, puxa aí o fundamento E V, R, R, nós investe tudo em armamento Fala de titano, bonita, busca aéreo Taca no AR que o bagulho fica sério Mangueira verde e ronda, nós entra de melhota Os vermes cobram o fio, pode atacar o nosso Mas vai retornar, mas vai retomar o rio Até os alemão, mas vai deixar fodido Vai ser bariola no sexto, sábado e domingo Vai vai trazer de volta pra favela o sorriso Nós é imbatível, o bonde é sinistro O mando bem melhor, mas é o teor do rio Nós é imbatível, o bonde é sinistro Mas nós é o teor do rio Esse eu te dei pretinho, como eu disse Segue, vou É o marido do mundo De velho, maluco Fala até nós, é o marido do mundo Tudo, pode dar um maluco Fim é morte Se atirar, me dá o meu desprezo É eu, meu anjo Sei que tem fim, acaba com o terceiro Ai, que fala que é o limpo Amigo na cadeia, estambuladão De te pediram o recado na televisão É o cidadinho tem, o ramo do rei a sua De te pediram o recado na televisão É o cidadinho tem, o ramo do rei a sua De te pediram o recado na televisão É o bonde do futebol O ramo do rei a sua Do marzinho maluco Fala até nós De te pediram o recado na televisão Isso, não, 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 não É o DJ pretinho Como o gol do DJ Segue, vou A gente tem fim, essa é fora, mulher Ai, que saudade que dá Saudade do peito Saudade do negu Delegado entre escudo a banca, um bom de chapa quente, só tem menor valente. É nó bolado, feito de discussão, saudade do leitão, mas que saudade do peixão. É nó joeira, aquele é nó joeira, por isso morador, feito saudade de vocês. É nó bolado, criada galiléia, não posso me esquecer, mas que saudade do geléia. Tá ligado entre escudo a banca, um bom de chapa quente, só tem menor valente. É nó joeira, aquele é nó joeira, aquele é nó joeira, aquele é nó joeira, aquele é nó joeira. Tá ådido, neguim, quem tentar tá o dedo vai tomar só concentrado. Parú até o fim, fraudinho ao ponto. Se liga no que eu te falo, que a fama não é brincadeira. Lepe de atenção, derrubou fogo moral. O G3 que levantou poeira 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 O G3 que levantou poeira Poeira É o C.E. E o Zé que se lutou É o Ratão e o Richel Atratando o P.C. Atratando o P.C. Sequência de 1 por 1 Sequência de 3 em 3 É a sequência do dentro Se tu botar a cara Vou gritar o papo reto Porque o Mike deu vídeo E o curu tenta direto É o Chica de um Bipudim É o C.E. Caiu no vinho É só menor boladão Mas que saudade do neguinho É o G3 É o G3 O quebrado e o lindo olhar É o Tomate Boladão Botando a bala pra cantar O P.C. E o P.C. E o P.C. Sacode É o P.C. E o C.E. E o C.Eito Kilômetros de vantagens Nossa frente E o C.E. E o C.E.